Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ariene e eu faço parte da equipe do programa Esporte Esperança. E hoje eu estou aqui para apresentar um desafio para vocês, topam? Mas antes, aproveita para curtir nosso vídeo, se inscrever no canal da PBH e ativar os caninhos para receber as próximas notificações. Para o desafio de hoje, nós vamos precisar de seis copos descartáveis, de seis tampinhas de garrafas de pets e vamos empurrar esses copos, virar para baixo, dessa forma como eu coloquei aqui. Usando a mão direita, você vai segurar o copo, impulsionar a tampinha para cima e receber a tampinha com o próprio copo. Assim que você recuperou, nós vamos posicionar o copo aqui. Repete com todos os copos. E vamos formando aqui a base para uma torre. Vamos para o seguinte. Epa! Errou! E aí, a gente repita novamente. O último copo. Eu tenho que formar a torre, sem deixar. Errou! Então vamos organizar novamente o copo e tentar novamente, até que a torre seja montada. E aí, a gente repita. E aí, a gente repita. Completamos a torre, agora nós vamos desfazer a torre, colocar o copo novamente na mesma posição. Além da torre, você pode usar também uma bolinha de papel. Agora a gente vai repetir tudo com a mão esquerda. Conseguindo completar com a mão esquerda e esquerda. Voltando novamente os copos para a posição inicial, para repetir, para fazermos a última fase do desafio. Que é utilizar as duas mãos ao mesmo tempo. Então vou pegar dois copos. Não deu certo dessa vez. E novamente... E vamos organizando para montar a torre. E aí, gostaram do desafio? Tentem fazer aí na sua casa. Você pode chamar uma pessoa, ver quem consegue cumprir o primeiro desafio. Ou até mesmo ver quanto tempo você gasta para cumprir as três fases do desafio. Aproveita aí para curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo. Tchau.